Continuando a disputa dos amistosos na Itália, a equipe sub-20 do São Paulo venceu o Sassuolo por 4x2 com gols de Alves, Paulinho, Miranda e João Adriano. O São Paulo já havia vencido a primeira partida contra o Spal na última quarta pelo mesmo placar sobre o comando de Marcos Vizzoli. O intuito desses amistosos é dar mais oportunidades aos jogadores que não tiveram muitos minutos em campo nessa temporada, além de proporcionar uma experiência internacional contra times do futebol europeu. A próxima partida amistosa está marcada para segunda-feira contra o Rimini FC. Na reta final dessa temporada, alguns jogadores da base pediram passagem no São Paulo. O técnico do Erival deu oportunidades para jovens jogadores e viu os mesmos corresponderem em campo. O meio-campista William Gomes e o atacante Tales Vanda e o volante Negruce foram relacionados para os últimos jogos da equipe em 2023 e chamaram a atenção da torcida. Após a última partida do ano na vitória por 1x0 sobre o Flamengo no Morumbi, Dorival previu mais chances aos garotos em 2024. Tem muitos bons jogadores que estão sendo observados e em 2024 podem ter mais oportunidades na nossa equipe. Além do trio, o comandante também falou sobre o atacante Henrique Carmo, que chegou a treinar com o grupo no Estrela Barra Funda nas últimas semanas. Ele vai jogar a copinha do próximo ano, mas deve ser testado na equipe principal. Com certeza, o Henrique vai fazer a copinha e o William vai permanecer com a gente. O Henrique só não foi relacionado porque não podia ser inscrito. É um jogador muito bom que está sendo observado, assim como o Raio Francisco. Finalizou Dorival! O volante Luan não deve ficar no São Paulo para o ano que vem como sob a gol. O jogador que perdeu espaço no Morumbi e deve mudar de clube no próximo ano no mercado da bola. O jogador de 24 anos ainda não tem ofertas formais para a próxima temporada, mas avalia uma transferência em meio à falta de oportunidades no São Paulo. O jogador pretende ter mais minutos em um novo clube. Embora não haja uma oferta formalizada, o staff do atleta trata a saída do São Paulo praticamente como certa. Há um incômodo pela falta de espaço do jogador no clube paulista. O futuro é avaliado de forma cautelosa. Luan não entra em campo pelo São Paulo desde 27 de setembro. Desde então, ficou fora por questão clínica e foi preservado por seis partidas. O jogador não teve oportunidades com Dorival Júnior e tão pouco quanto o sessor Rogério Senne. Em 2023, o volante disputou 28 jogos com dois gols anotados e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas e atuou como reserva em outras 16. E atuou como reserva em 18. Dois. 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 Obrigado.